Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã. Hoje, pessoal, eu vim trazer pra vocês um especial de Páscoa da Bluestar. Então, a convite da Bluestar, hoje eu vou fazer uma peça com vocês, utilizando os cortadores da Bluestar. Aí, o que a gente vai precisar? Claro, óbvio, massinha de biscuit, tá? Aí, vocês escolhem a marca que vocês gostam de usar. Quem me acompanha sabe que eu uso a massa da Inkway. A gente vai estar usando esse cortador aqui de bombom pra fazer basicamente todos os modelos que a gente vai mostrar aqui. E aqui eu vou botar na descrição aí pra vocês, passando na tela, o nome dos kits, tá? Tem um kit que vem um ovinho de Páscoa, uma patinha e uma cabecinha, tá? Esse é um kit que a gente vai estar usando, certo? Juntamente com o cortador de bombom. E esse aqui, talvez eu faça também pra vocês, ó, que é um kit bem bacana também que vem o coelhinho, a cenourinha e um ovinho redondo que vocês podem, pra quem for comprar, né, esse kit, vocês podem estar colocando a pretrechos nele pra diferenciar desse aqui que já vem com o laço, tá? Mas vocês podem observar que os dois basicamente tem o mesmo tamanho, certo? Então, a princípio, a proposta é usar esses três. Mas, se der tempo, eu uso esses aqui também pra mostrar pra vocês. Pessoal, vamos começar então com a reguinha de três milímetros, tá? Aquela bem fininha, pra gente fazer a parte, então, do porta-bombom, tá? Aí a gente vai esticar a massa na espessura das reguinhas, né? Então, não tem muito mistério. Utilizando as reguinhas aqui, ó, fica bem fácil. Aí a gente coloca o cortador aqui de porta-bombom. Vamos pressionar. Tá, pressiona bem. E a gente vai fazer esse movimento, gente, ó. Assim, ó, pra soltar. Tá, ó. Marcar bem marcadinho e deixar bem soltinho, ó. Olha o acabamento aqui perfeito, gente, ó. Aí, se tiver algum lugarzinho que vocês queiram ainda dar uma alisadinha, vocês dão. Aí, lembrando, pessoal, vocês vão botar isso aqui pra secar de maneira que ele fique bem retinho aqui, tá? Aí, ele vai sofrer uma secagem desse lado, que vai provavelmente fazer ele envergar um pouquinho pra cima. Aí, vocês veem e viram ele. Seca mais um pouquinho e vira. Só que, assim, antes da secagem completa, a gente tem que montar ele, tá? Mas aí, ao longo do vídeo, eu vou mostrando pra vocês. Então, pessoal, pra estruturar aquele porta-bombom, a gente vai precisar de uma base. Então, a gente vai fazer ela agora, tá? Então, gente, pra essa base, a gente vai estar usando a massa verde da cor que vocês escolherem aí. Eu escolhi a verde musgo. Base, não é base o nome disso, régua de nível. De seis milímetros. E o cortador de babado oval. Cortador oval de babado, é mais ou menos isso. A gente vai estar usando o último. Acho que é o último. Tá? O último cortador, a massa. E vamos esticar aqui e vamos cortar. E pra texturizar essa massa, a gente vai usar esse rolinho aqui, que eu acho muito bonitinho. Se não me engano, é de colmeia, mas durante anos da minha vida, eu usei esse rolinho aqui pra fazer graminha. Então, é isso que a gente vai usar dessa vez, tá? Vamos usar esse aqui pra fazer graminha. Então, aqui tá a massa já estendida, né? E a gente vai passar o rolinho, tá? Aqui por cima dessa régua aqui já não dá mais. Então, vamos tentar fazer no olho mesmo, tá? Aí, ó. Assim. Olha que lindo que fica. Eu amo essa textura, gente. Eu acho muito linda. Então, agora a gente vem com o cortador. Sempre quando a gente texturiza uma massa assim, vocês procurem a parte que vocês gostaram mais. E daí, coloque o cortador sobre essa parte. Pressiona. Dá aquela mexidinha, né? Que eu já ensinei vocês. E tira o cortador. Isso. Vai ficar, sim, uma base bem gordinha, gente, tá? E essa daqui é o mesmo esquema. Deixa secar essa parte um pouco, vira. Deixa secar um pouco, vira. Porque o segredo, quando a gente faz essas coisas planas, é sempre deixar secar uniformemente. Então, não é o tipo de coisa que vocês façam e deixe sozinho. Não. Vocês precisam dar uma olhadinha e sempre fazer essa manutenção de estar virando. Pra essa, tanto essa quanto qualquer outra coisa que vocês forem fazer, ficarem, na finalização, ficarem uma base reta. Porque se deixar secar totalmente assim, quando vocês forem usar, ela vai estar envergada. Vai estar mais ou menos assim, ó. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma base que esteja planinha, retinha, bonitinha. Tá bom? Então, aqui tá a base. Então, pessoal. Com a reguinha de 13 milímetros, né? De novo. Estiquei essa massinha branca. Tá? Vamos fazer coelhinhos brancos, então. Bem padrãozinho. Aqui, ó. Esse cortadãozinho. Eu passo um olhinho, né? Tanto na bancada, como no cortador. Eu gosto de passar. Então, a gente já vem aqui, ó. Deixa eu ver qual lugar melhor. Aqui, ó. Pra aproveitar bem a massa, né, gente? Eu quero ver se nessa esticada aqui, a gente consiga... Ó, eu vou passar o rolinho assim, ó. E aí, a gente faz aquela mexidinha, assim, ó. Que facilita a vida da gente, né? Tá? Ó. Aí, aqui, a gente vai soltar. Se algum lugar ficou mais preso, ele vai deixar uma rebarbinha, né? Aí, a gente vem e pode alisar até com o dedo, gente, ó. Alisa. Deixa bonitinho. Tá? Aí, a gente vai deixar essa peça aqui dar uma secada. Tá? Antes da gente vir fazer a pintura, colocar os olhos. Primeiro, vamos fazer só essa pontinha aqui da... Deixa eu ver se eu consigo fazer com essa ponta aqui, ó. Vamos ver. A gente tira uma ponta dessa daqui. Ó. Vamos ver se dá certo, gente. Vamos ver. Ó. Acho que fica legal, né? A gente vai fazer em ângulo. Vamos cortar aqui em ângulo, ó. Ó, pessoal. Aqui daí, fica a orelhinha dele caidinha. Pro ladinho. Ó. Dá pra fazer assim, gente, ó. Ó. Ó, pega aqui. Aí, dá uma alisada. Ó, pessoal. Viu? Dá pra fazer a orelhinha dele caidinha aqui, ó. Tá? E daí, a gente vai deixar essa parte aqui dar uma secada. Pra depois a gente dar seguimento. Ó, olha, pessoal. Ó, então, ó, massa branca, mesma coisa. Estiquei na reguinha de três milímetros. Pressionei com o auxílio do rolo. E daí, aqui, ó, fica sempre uma rebarbinha, ó. A gente tem que abrir e tirar ela, ó. Sempre fica esse cantinho aí, gente. Sempre. E daí, aqui, a mesma coisa, ó. A gente vai vir com o dedinho, ó. E vai alisando. Tá? Aqui, pessoal. Aqui nessa focinha aqui, ó. Eu vou dar uma enroladinha. Eu vou dar uma achatadinha. Porque eu quero botar dois olhinhos aqui. Então, eu vou fazer como se ele estivesse olhando pra frente. Tá? E é isso aí, ó. Depois a gente vai fazer um rabinho diferenciado aqui. Vamos fazer várias coisas aqui depois. Tá? Mesma coisa que eu falei pra vocês anteriormente. Vamos deixar essa peça secar. Certo? E a gente vai fazer aqui também, ó. Duas patinhas. Tá? Mesma coisa. Só vamos esticar a massa, pressionar, tirar. Dar uma cuidado ali na rebarba, se ficar, né? E esperar secar agora. Pessoal, pra cenoura, o que que eu pensei? Fazemos aí duas massas cortadas com a régua de três milímetros. Aí, a gente faz um corte reto nas duas. Tenta fazer aí com que elas fiquem bem juntas, né? A gente pode até passar uma aguinha aí, alguma coisa assim. Pra que elas fiquem bem juntinhas. E daí... Deixa eu fazer aqui mais uma apertadinha. Apertadinha. E daí, a gente tenta cortar de maneira que fique, né? O... A parte verde em cima e a parte laranja embaixo, tá? Aqui a gente pode aproveitar, ó. Essas massas, já que a gente não colocou com cola. Aí, não tem uma perca, né? Da massa. É só tirar com cuidado pra não perder. Olha que linda que ficou! Aí, aqui a gente já pode fazer as marcaçõezinhas da cenoura, ó. Tá, gente? Olha que bonitinha essa cenoura, tá? Então, essa aqui já tá pronta pro uso. Essa aqui a gente não precisa fazer mais nada. É a mais fácil de todas, é esse aqui. Então, gente, o ovinho, também estiquei uma massinha, né? No caso, essa aqui foi amarela. Com a reguinha de três milímetros e tirei um ovinho, tá? Ele sai assim. Aí, o que que eu pensei? Vou tirar outro ovinho, só a parte de cima e vou fazer o laço e vou colocar sobrepor aqui, tá? Aí, aqui tá, então, a massinha vermelha, né? A gente vai tirar só essa parte de cima, que é a parte que tem o laço, tá? Então, mesma coisa de sempre, aperta até o final, dá uma mexidinha pra soltar melhor, vem e tira. Esse aqui tá um pouco grudento, porque eu já cortei duas vezes, né? Então, é sempre bom passar um pouquinho de óleo, alguma coisa assim. Um creme hidratante também serve. E agora, a gente vai tá dando uma alisadinha aqui, só pra desencargo de consciência, né? Tá? Aqui, gente, ó, então, aqui eu tenho duas quinas, né? O que que eu pensei? Deve ser o laço que tá caído aqui, né? Vamos cortar reto assim, ó, em diagonal, tá? Cortar reto assim. Aí, mais ou menos, na espessura desse aqui, a gente faz um corte pra dentro, ó, tá? Mais ou menos ali naquela espessura. Sempre assim, ó, gente, meio que em diagonal, ó. Assim, tá? E assim. Aí, vai sobrar esse pedacinho aqui, ó, a gente vai puxar com cuidado, tá? Ó, que bonitinho que tá ficando, tá? E daí, aqui, ó, a gente vai fazer um acabamentozinho aqui, ó. Vamos cortar mais um pedacinho aqui. Daí, eu vou vir com uma estequinha agulha, ó. Também da Bluestar. Lembrando, gente, todas as ferramentas da Bluestar, vocês encontram no site da Simone Moldes, no site da Fabio Rodrigues, tá? Escolham aí um site que seja mais adequado pra vocês e façam suas compras lá. Ó, pessoal, vai ficar assim, ó. Tá? Meio que no olho, né? Se vocês achar que devam fazer de outro jeito, vocês façam. Aí, eu vou sobrepor ali a princípio, porque as massas estão frescas, né? Então, não vai dar nenhum problema aqui. A gente vai sobrepor aqui, ó, tá? Ó. Aqui vai ficar meio aparecendo, mas não faz mal, gente, não faz mal. E aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, com essa esteca aqui, a gente pode fazer umas marcações, ó, assim. Ah, a esteca tem que tá limpa, né, gente? Lembrando. Fazer umas marcações assim, 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 assim. Aqui, ó, era bom fazer com uma estequinha de ponta. Aqui, ó, tipo assim, ó. Assim, ó. Ó, gente, tá vendo? E aqui, a gente tinha que marcar um círculo, né? Era interessante se a gente marcasse um círculo aqui. Ah, gente, pode botar uma bolinha de massa, gente. Tá? Acho que fica bom se eu botar uma bolinha. E aqui, a gente tem muitos pássaros, como vocês já sabem, né? Ó, gente, mais ou menos isso, não é mesmo? Aqui. Tá? Ó, pessoal, esse é o ovinho. Aí, depois aqui, a gente pode fazer um monte de pintinhas, que vai ficar bem legal daí, tá? Então, people, passando um pouquinho de tempo aí, né? Vocês podem ver que ele já tá mais resistente, mas não tá duro ainda. Então, a minha vizinha tá recebendo carta, por exemplo, por aqui. Parece-nos? Parece-nos? Aqui também, ó, não tá totalmente duro, né? Mas já tá um pouco duro. Então, a gente pode tentar estruturar aqui a nossa peça. A gente vai pegar um pouquinho de cola instantânea. Eu botei esse papelzinho aqui, gente, porque cola instantânea na plaquinha da Blue Star não é legal, né? Ó, aí a gente coloca uma gotinha de cola instantânea e segura assim, ó. Tá? Ó. Segura direito isso, ó. Tá? Ó, gente, tem que ficar assim, mais ou menos o tamanho de um bombonzinho lá dentro, tá? Então, essa parte secando, a gente vai colar também com cola instantânea a parte de baixo, ó. Aí a gente põe dois dedinhos assim, ó, pra segurar, ó. Lembrando de deixar isso aqui bem retinho, tá? Aí é só colar também. Vamos colar com cola instantânea. Aí segura um pouquinho assim, ó. E cola. Então, pessoal, agora a gente vai decorar essas partes aqui, ó. E daí a gente vai tá colocando essas partes aqui lá na parte do suporte do bombom que já tá pronta aqui, que a gente acabou de colar. Tá bom? Então, aqui, ó. Vamos tá colocando uns olhinhos, fazendo a partezinha gordinha aqui das patinhas. Ó, gente, não precisa ter muita medida, tá? Vou pegar um rosinha aqui, ó. Desde que seja todos do mesmo tamanho, tá? Então, aqui, ó. Deve dar mais ou menos 0,4 gramas cada um. Tá? Fazer as bolinhas bem certinhas. E vou pegar uma maiorzinha. Isso. E agora a gente vai passar a colinha branca. E agora a gente vai passar a colinha branca. Ó, aqui tá as patinhas. Fazer as duas igual. E aqui... A gente vai botar um pouquinho de massinha também. Fazer tipo uma coxinha alongada, pessoal. Assim, ó. E aí a gente pega, aperta a contramesa e coloca aqui. Aqui deu uma entortadinha na ponta. Não é legal isso. Assim, ó. Aqui também, só que aqui tem que ser bem pequenininho, né? Pegar dois. E aí. E aí? E aí? E aí? E aqui. Ó, gente, as orelhinhas. Aí, pessoal, eu vou estar usando o 341P, tá? 341, deixa eu virar assim, ó. 341P resinado da Mônica Artes. E o 341M resinado da Mônica Artes, tá? Vou colocar aqui, ó. Usurei umas, uns olhos, uns olhos bem grandes. Uns olhão, deixa eu ver se ficou reto. Aqui é um zoião bem grande, ó. E aqui é um zoião menorzinho, que menor. Ó, que lindeza. A gente vai pegar mais ou menos meia grama. Mais ou menos meia grama, a gente vai pegar e vai fazer um rolinho, ó, tá? Esse rolinho a gente vai dar uma leve pressionada. Pressionou, tá? O rolinho, a gente vem e marca o meio. Acho que nem vai precisar do marcador de boca, gente. Ó, gente. Vai ficar assim, ó. Tipo um coração, tá? Aí a gente põe aqui. Ó. Põe aqui assim, né? E daí a gente vem com a estequinha aqui, ó, agulha, ó. E marca onde vai ser o narizinho. Tá? E daí vem com a massinha rosa. E coloca o narizinho ali. Ó. Tá? Aí se vocês quiserem, ó, como a massinha já tá quase seca, ó, vocês podem vir com a caneta. E já fazia aqui os cílios, ó. Tá? Essa aqui, ó, a caneta marcador permanente ponta fina. Ai, que lindo que tá esse coelho, gente. Tá? Esse aqui também. A gente vai fazer uma coisa parecida com isso. Só que esse aqui vai ser maior, né? Ah, aqui eu acho que andei batendo. Eu fiz um buraquinho na orelha. Tá? Faz parte, né, gente? Aqui a gente vai pegar mais ou menos uma grama. Uma grama e meia, talvez. Tá? Mesma coisa, vamos fazer um rolinho, ó. Fazer tipo um rolinho. Aí a gente vem com a esteca. Ó, vem com a esteca, faz esse movimento, vai pra lá. E vai pra cá. Tá? Fez esse movimento, dá uma espumadinha aqui, ó. E faz como se fosse um coraçãozinho, ó. Assim. Ó, gente, assim, ó, tá? Aí aqui eu vou passar uma colinha. E também vamos marcar aqui, ó, um narizinho. Aí de novo pegamos a massinha rosa. E colocamos o narizinho aqui. E eu acho que eu deixei esses olhos um pouco tortos. Não sei, tô com dúvidas. Aí aqui também, ó. Ó. Certo? Olha que fofo a colinha. Coelhinha, patinhas, patinhas, patinhas. Tá? Ó. Nossas coisas já estão prontas. Aí um a gente vai colar assim, ó. Um a gente vai colar assim. Tá? O outro a gente vai colar um aqui. E uma patinha em cada lado. Tá? E esse outro aqui a gente vai colar o ovo no meio e a cenoura do lado. Ou a gente cola... Ah, não. Se a cenoura a gente vai colar no outro. Tá? Esse aqui a gente vai colar só o ovo no meio. Aqui, gente, resolvi fazer um remendo na cenourinha. Porque eu acho tão linda aquela cenourinha tipo country, sabe? Então é só esticar uma massinha branquinha e fazer um quadradinho, pessoal. Tá? A gente pode cortar até com a esteca assim, ó. Certo? Corta com a esteca bonitinha, um quadradinho. Tá? Um retângulo que seja. E daí a gente pinga um pouquinho de cola. Assim. Isso. E vamos colar aqui na nossa cenourinha. Resolvi botar a cenourinha e o ovinho junto. Aí a gente cola aqui, né? Esse retalhinho. Aí a gente vem com a esteca, gente, ó. E marca toda uma costurinha aqui, ó. Eu acho que fica tão bonitinho, pessoal. Há uma época na minha modelagem que eu fiz muita coisa assim com esses detalhezinhos tipo country, sabe? Que é uma técnica, né? É um estilo. Ó, que bonitinho. Aí a gente vai deixar secar um pouquinho. E aqui a gente vai fazer um petit poin, né? E aqui a gente faz um coraçãozinho. Aí esse é um modelo de porta bombom. Esse aqui a gente vai finalizar agora com uma maquiagenzinha aqui. E esse aqui também, ó. Vamos fazer uma maquiagem. Um pouquinho de maquiagem aqui nele. E vamos colocar um lacinho. Se você estiver aí molde de lacinho, você já pode providenciar aí os lacinhos pra colocar no porta bombom de vocês, tá? Maquiagem, então, é giz pastel seco, um pincel macio de maquiagem, tá? Vocês podem fazer até mesmo antes de montar aqui a peça, né? Aí vocês coloquem aqui na bochechinha, ó. Tá? Um pouquinho desse lado e um pouquinho desse. Ó, que bonitinho que fica, gente. Esse aqui também a gente vai fazer um pouquinho de maquiagem. Olha que lindinho. Agora só faltam, então, os detalhes. Daqui a um pouco eu volto, então, pra mostrar pra vocês como é que a peça ficou finalizada. Então, pessoal, eu vim finalizar com vocês, ó. Coloquei um laço que eu já tinha pronto ali. Certo? Esse aqui ficou assim. Esse aqui ficou assim, ó. E esse ficou assim. Também coloquei um lacinho. Tá? São peças muito versáteis pra ser feitas. E elas são de fácil modelagem. Vocês fazem elas muito rápido. Então, assim, minha sugestão de valor pra venda pra vocês é no mínimo 15 reais cada. Tá? Vocês colocam um bombonzinho junto e conseguem vender aí tranquilamente aí pras datas festivas aí da Páscoa. Tá bom, gente? Não se esqueçam. De seguir, então, a Blue Star lá no Instagram, tá? E também aproveita e segue a Vã lá. Que é o mesmo nome aqui do canal. Arroba Aprendendo com a Vã. Quem gostou do vídeo, então, dá um like. Que isso é muito importante. Pra divulgação aí do canal, pra divulgação aí do canal, se inscreva, que vai ser maravilhoso pra mim se você se inscrever aqui no canal. E compartilhe. Quem aí gostou, quiser dividir essa aulinha com alguém, compartilhe. Tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. 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 Mua. 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 E aí